Olha gente, meu pai tá feliz que ele achou os 10 reais ali, ó Vai galerinha, botar 2 litros de etanol, tá velho, é do lixo mais válido Detanol sai por aqui, pô? Né, álcool, filho, pra moto, filho Aí é? É É o próprio pra moto Deixa eu ligar daqui, tá? Dê a mí? OK No Facilad Fácil 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 Tá filmando ainda Tá filmando o bom Lá vai